E aí pessoal, hoje eu estou trazendo um unboxing aqui de um aparelho que eu já estava esperando desde o ano passado e que eu queria muito trazer aqui para o canal, que é o Nubia Z17 Mini, esse aparelho aqui que tem boas configurações um custo-benefício bem interessante e a gente vai ver mais detalhes a respeito dele Bom, a caixinha como vocês podem ver é bonita, toda branquinha aqui, com detalhe da Nubia Aqui na parte de trás nós temos algumas especificações Então temos um processador Octa-Core, que é um Snapdragon 652 uma tela IPS LCD de 5.2 polegadas um corpo unibody de metal com 2.5D, o vidro frontal cobertura global, 16 megapíxel de câmera frontal, isso é bem legal Android 6, um pouco desatualizado, né? Uma tecnologia chamada NeoVision multi-exposição, um outro sisteminha aqui de abertura eletrônica essa tal de Start Real, que a gente vai ver o que é depois modo retrato e câmera macro, essa versão é Black Gold 4GB, mais 64 de armazenamento o que é uma versão bem interessante aí nas configurações Bom, vamos tirar ele aqui da embalagem então já temos ele aqui logo de cara vamos deixar ele aqui, nós já temos o manual, manual em inglês então aqui nós temos a sua chavinha de ejeção de SIM card que é bem, tem um design bem diferente um outro cardzinho aqui o seu USB, que é USB tipo C, isso é bem importante e o carregador que é no padrão nosso facilita bastante, deixa eu dar uma olhada aqui seu carregador aqui tem uma saída de 1500 mAh, ou seja, não é um carregamento muito rápido é basicamente um carregador padrão aí bom, na embalagem é basicamente isso que vem vamos ao aparelho bom, aqui nós temos o Nubia M2 vamos tirar a película aqui uou a parte de trás também e pronto tiramos aqui todas as películas e que aparelho bonito, hein detalhe dourado muito bonito por sinal bom, aqui nós temos um corpo trabalhado totalmente em alumínio, tá? nessa parte de trás o sensor de impressão digital que é na posição bem interessante sua câmera dupla de 13 mais 13 megapixels e seu flash que é simples é um flash LED apenas aqui embaixo nós vamos ter speaker, alto-falante e o seu USB tipo C na parte de cima nós vamos ter o jack aqui do fone de ouvido 3,5 milímetros deste lado a gaveta do nano SIM e do outro botão de bloqueio e desbloqueio aqui na frente nós vamos ter speaker o alto-falante o botão home que é capacitivo e eu ainda não sei se tem LED de notificação me parece que tem LED de notificação aqui na frente também bom, vamos ligar o aparelho e vamos ver como que vem aqui o Android dele então pessoal, só para reforçar as configurações ele vem equipado com Snapdragon 652 octa-core rodando a 1.8 GHz seu GPU Madreno 510 ele tem 2.950 mAh de bateria possui câmera frontal 16 megapixels traseira dupla de 13 mais 13 uma RGB que é a colorida e a outra monocromática apenas para o tribão é um sensor para trazer mais qualidade para a imagem quando você tem um sensor monocromático e um colorido ele traz uma mesclagem dos dois sensores na hora de capturar a imagem para oferecer mais qualidades lembrando que os sensores monocromáticos capturam mais detalhes na imagem a tela dele é um pouco diferente do que a gente costuma encontrar geralmente a gente vê smartphones com tela de 5,5 polegadas nesse caso aqui nós temos uma de 5,2 o que traz aí uma pegada um pouco menor e uma pegada até que boa smartphone pequeno para quem gosta de um smartphone um pouco menor isso aqui é uma boa opção, gostei bom, aqui já dá para ver que a tecla home é retroiluminada e temos os dois botões capacitivos aqui do lado que também tem uma retroiluminação isso é bem bacana, ajuda bastante a noite bom, vou configurar ele aqui e já volto aqui bom pessoal, já configurei aqui o celular e também os leitores de impressão digital vou fazer o teste rápido aqui que eu sempre faço para vocês verem aí como funciona esse leitor aqui celular bloqueado, relay desbloqueou mais uma vez desbloqueou, apareceu bem rápido e nessa câmera de cima não é veloz assim mas funcionou bem aqui até que eu achei preciso e desbloqueei relativamente rápido bom, aqui como vocês já podem notar aí ele vem com um sisteminha próprio da Nubia é um sistema modificado mas ele vem com poucos aplicativos e eu gostei até do sisteminha aqui achei interessante ele é bem escuro tem um tema aí mais voltado para o dark e isso daí é interessante o único porém desse aparelho aqui que infelizmente ele tem o Android um pouco desatualizado então se a gente vir aqui sobre o telefone então ele tem a versão Nubia UI versão 4 e ele vem aqui tem 4GB de RAM 64GB de armazenamento e a versão do Android é a 6.0.1 então ele é um pouco desatualizado isso daí é uma pena a Nubia demora para lançar as atualizações eu não sei exatamente ainda se vai ter mais update para esse no review eu trago essa informação para vocês bom, aqui é basicamente o sistema é isso vamos fazer um teste de câmera rápido aqui para a gente ver como se sai e ver se ela é legal lembrando que ele tem foco rápido PDA FA de 0,1 segundos então o foco dele parece ser bom vamos fazer um teste aqui temos detectação facial opção de grade localização som do obturador o formato vamos pôr 16x9 aqui que é o padrão do vídeo também que eu vou mostrar para vocês gradiente capturando toque disparo temporizado e disparo por sorriso ali para o reconhecimento de sorriso em mais configurações aqui temos espelho de captura instantânea qualidade de gravação da frente 1080p e atrás grava em 4K interessante viu depois aí temos aqui Nubia Watermark que é a marca d'água e da câmera câmera de velocidade e algumas outras opções aí aqui tem duas opções interessantes refocos after capture ou seja você pode escolher um foco depois da captura vou deixar marcado inclusive e ajuste de abertura que eu também vou deixar marcado aqui aqui depois nós temos a opção aí de câmera família que tem várias coisinhas aqui várias presets a opção pro vai habilitar o ISO balanço de branco foco e tudo mais foto normal o vídeo e o modo retrato que eu vou testar também daqui a pouquinho bom conforme eu sempre demonstro uma foto aqui da câmera frontal e uma da câmera traseira também para vocês verem agora bom pessoal essa é a gravação de vídeo do Z17 Mini eu simplesmente peguei aqui a imagem do jeito que estou gravando agora inclusive o áudio e já vi na edição do vídeo tá então vocês podem conferir a qualidade da gravação do vídeo da câmera frontal lembrando que ela tem 16 megapixels então é uma câmera aí que me parece bem interessante pelo que eu estou pudendo observar aqui tem uma qualidade relativamente boa lembrando que eu estou no estúdio o ambiente aqui tem luz controlada então pode ser que ele se adapte bem ou não beleza? agora vamos para a câmera traseira bom pessoal essa é a gravação da câmera traseira espero que esteja com o foco certo aí também com o enquadramento legal lembrando que as câmeras traseiras tem 13 megapixels e tem capacidade de filmar em 4K o áudio também está saindo aí é exatamente como saiu da gravação sem edição sem nada então vocês podem observar aí temos aqui mudando um pouquinho de lado para vocês verem aí a estabilização também e essa é a câmera traseira do Nubia Z17000 bom você conferiu aí as fotos da câmera frontal e traseira e a filmagem da câmera frontal e traseira também e vocês vão conferir agora o modo retrato do Nubia eu tirei uma foto aqui para a gente ver como é que fica bom esse daí foi o modo retrato eu ainda não consegui ver direito aqui no celular mas vocês já podem ver aí no vídeo como é que ficou lembrando que o modo retrato aqui eu tirei contra a luz então ele esforça um pouquinho aí a câmera e o software da câmera trabalhar no review eu vou trazer aí em condições adversas para vocês verem exatamente como funciona bom o que eu gostei desse celular aqui é que ele tem um acabamento muito bonito é preto e dourado aqui realmente chama atenção demais ele é bem bacana ele tem um acabamento aqui 2.5D na frente então dá um aspecto aí mais premium esse acabamento dele é no Minuton também traz aí mais qualidade mais requinte o aparelho e outro fato interessante aqui é que ele tem uma boa pegada a pegada dele aqui é bem interessante principalmente aí pelo tamanho da tela que é 5,2 polegadas isso facilita bastante bom antes que eu me esqueça eu vou abrir a gaveta dele aqui para a gente ver a questão do SIM card vamos ver aqui como é a gaveta dele bom temos aqui uma gaveta híbrida 2 nano SIM ou 1 nano SIM um cartão SD que pode ser expansivo até 200 GB então se você tem aí 64 GB de armazenamento você pode expandir até 200 GB com 1 Hz micro SD o que é bem interessante aí por um aparelho dessa categoria bom no BZ17 Mini ele vai sair na casa de 650 a 720 mais ou menos vai depender da promoção sempre saem umas promoções legais para ele aí abaixo de 700 reais se eu encontrar alguma lá na GearBash eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês esse aparelho foi taxado lembrando que eu sou de Minas então tem ICMS eu paguei algo em torno de 480 reais de taxa vou deixar o rastreio para vocês conferirem aqui também ele veio para o BR Express só que foi daquela leva que atrasou tudo no final do ano passado então demorou bastante para chegar confere aí o rastreio para vocês verem bom questão de desempenho jogos essas coisas em breve tem um review completo aí para vocês se ficou com alguma dúvida deixe seu comentário não esqueça de curtir compartilhar o vídeo e também se inscreva no canal se não for inscrito aqui embaixo na descrição como eu falei link do Nubia Z17 Mini minhas redes sociais principalmente meu Instagram me segue lá que eu estou postando bastante coisa legal e também tem nossa planilha de cupom atualizamos ela todos os dias com várias promoções e cupons de descontos eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo valeu E aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho